E aí seus jogadores de liga das legendas, tudo sussa? Nesse vídeo eu vou te provar que uma das piores coisas do mundo é namorar alguém. Você acha que você dá conta de conhecer alguém, conquistar essa pessoa, ter estabilidade financeira, até porque você não quer ser um pobre fudido, pedir a pessoa em namoro, fazer ela aceitar o pedido, depois que você finalmente consegue namorar essa pessoa, você ainda tem que dar atenção, responder todas as mensagens dela, lembrar do aniversário de namoro, dar presente de aniversário de namoro, sair com ela, conhecer a família dela, apresentar ela pra sua família e tomar cuidado pro seu primo não pegar sua namorada enquanto você tá viajando. E aí, você acha que consegue? Enzo Ellison, nome de playboy, desgraçado mora em Fortaleza. Quem me conhece sabe que eu odeio essas três coisas, calor, tiktok e casal feliz. Se bem que eu também odeio escola, então são quatro. Namorar é tipo treino de musculação, você chora do começo até a metade e só é bom quando termina. Se você namora... Por favor me dá mais dicas aí mano, não aguento mais ficar sozinho. Quer dizer... Existem dois tipos de namoro, o namoro de verdade e o namoro de mentirinha, que a gente chama de webnamoro. O namoro de verdade tem todos aqueles problemas que eu te falei no começo. Na verdade, eu até que fui um pouco gentil, porque existem outros 300 problemas, além daqueles que eu falei. Se namoro fosse bom, se chamaria PS5. Já pensou nisso? Eu até entendo quando você quer ter filhos, construir uma família e pá. O que eu não entendo são essas meninas de 15 anos que ficam. Ai, como eu queria viver um romance. Viver um romance? Que porra é essa? Três semanas atrás, o meu amigo postou no WhatsApp a seguinte frase. Minha namorada linda tá fazendo aniversário hoje. Logo depois ele postou. Odeio o talarico. Tadinho. O cara acha que namoro virtual é namoro de verdade. Eu conto ou vocês contam, galera? Se você me perguntar qual dos dois é pior, eu vou falar... Não sei. No namoro virtual, você não precisa conhecer pessoalmente os pais da pessoa. O que já é uma grande vantagem. Toda vez que eu imagino um sogro, eu penso num cara de 40 anos bombado. Que tem uma espingarda pendurada na parede. Essa é a imagem que eu tenho. Eu não sei, eu não sei. Eu me coloco no lugar do sogro. Não deve ser muito legal ter um cara namorando sua filha que você cuidou com tanto carinho. O lado bom é que isso não acontece no namoro virtual. Você não precisa conhecer os pais da pessoa que você tá namorando. Pelo menos não de uma maneira tão difícil. Se pá, nem sua web namorada você vai conhecer. Sabia que somente 5% dos web namoro dão certo? Isso foi comprovado cientificamente por mim. 95% acabam por causa de traição. E antes que venham me xingar nos comentários, fala... Minha namorada é fiel e ela nunca vai me trair. Um dia vamos nos encontrar e ser uma família linda no Japão. Tá, boi. Calma aí. Eu espero que o seu sonho dê certo. Mas já vai sabendo que web namorar é tipo jogar slither. Você já joga sabendo que vai ser comido. O que eu tô querendo dizer é que se você decide namorar online, você sabe que pode levar chifre. Então por que o seu web namora mesmo assim, cara? No mundo tem 7 bilhões de pessoas e você não consegue uma. Você não consegue uma. Mas Agnes, você não namora. Se eu namorasse não ia dar muito certo. Eu nasci com vários talentos, mas cuidar de uma pessoa não é um deles. O único filho que eu tive foi o Paul. E eu nem cuidava dele direito. Na verdade eu acho que eu até admiro esses casais que passam anos juntos e não separam por nada. Ou a maturidade da galera. Eu não sei nem tirar dinheiro do banco. Não é que eu sou burro. É que eu cresci tão rápido que minha mentalidade não acompanhou. Num namoro de verdade, é difícil você não falar com sua namorada. Porque na maioria das vezes, vocês se conheceram na escola, faculdade ou algo do tipo. Então se algum dia vocês acabarem terminando, é praticamente impossível você não falar com sua ex-namorada. Ou seu ex-namorado. Até porque vocês se veem todos os dias. Então, ignorar o outro é meio difícil. Já no namoro virtual, é bem mais fácil. É só cortar sua internet. Enganar alguém na internet também não é difícil. Qualquer idiota pode fingir que é uma mulher e sair por aí trolando o gado. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Um bagulho engraçado do webnamoro, é que as coisas acontecem muito rápido. E um dia você conhece a pessoa, no outro pede namoro, e no outro já tá falando que ela é o amor da sua vida. E na vida real, quando você conhece uma pessoa, você conhece o rosto, a voz e a personalidade. Tudo ao mesmo tempo. Na internet, não. Primeiro você conhece a personalidade. Em alguns casos, conhece o rosto também. E por último, conhece a voz. É como se a intimidade estivesse aumentando, tá ligado? Se o cara vê uma foto da namorada virtual, junto com os amigos dela, ele já começa a sentir uma dor de cabeça. Mas relaxa, cara. Ela falou que você é a única. Ela é diferente das outras garotas. Se você duvida, é só perguntar pros outros 7 namorados dela. Ela é tão fiel, que quando ela beija um amigo de escola dela, ela tá pensando em você. Isso não é fofo? Ela faz aquelas coisas com outras pessoas na vida real, só pra ter mais experiência na hora de fazer GF com você. Ela pode ter um filho com outra pessoa, mas ela faz esse filho pensando em você. O lado bom de webnamoro é que a sua namorada não vai tomar muito do seu tempo. Você não precisa escolher entre sua namorada ou seus amigos. Já um namoro de verdade é meio diferente. Vai ter momentos que você vai ter que escolher entre sair com os amigos ou ir pro jantar na casa da sua namorada. Eu lembro dos meus amigos que pararam de falar com a gente só por causa da namorada deles. Eu lembro de vocês, seus gado manso. O quão doido da cabeça o cara tem que ser pra trocar uma amizade por anos por causa de uma menina que ele conheceu há 6 meses. Bota o dedo no ano e gira até virar uma hélice de helicóptero somadinho. Eu tava lá antes de você conhecer essa menina. Eu te ajudei a namorar ela. E você troca a nossa amizade de 549 anos por causa de uma semana de namoro. Desse ditobulgando de boca na minha pia. Aí depois que sua namorada vê que você é totalmente dependente dela. E que você não tem sua própria vida social. Ela vai simplesmente terminar com você. E você vai se arrepender de ter se distanciado dos seus amigos. Mas aí não vai dar pra voltar atrás. Aí você vai ficar triste pra caralho. Menos ela. Porque ela não deixou a vida social dela de lado só pra te dar atenção. Seu trouxa. Hashtag pronto falei. Essa é a mensagem que eu queria te passar. Jesus te ama. Eu também te amo. Menos se você troca seus amigos por sua namorada. Se você assistiu até aqui, mano. Faz um favor pra mim, mano. Se inscreve no canal. 65% das pessoas que assistem não se inscreveram. Obrigado por assistir. E bye.